Bem, para quem gosta de ler e crescer no aprendizado da doutrina das diversas religiões, os encontros realizados neste período do Carnaval costumam promover feiras para a venda de livros. E neste ano, no Encontro da Consciência Cristã, a grande novidade é uma Kombi itinerante com um projeto ousado e curioso. Confira na reportagem de Renata Fabrício. Carrinho cheio de livros. As feiras de livros são eventos à parte no Carnaval da Paz. Aqui no MIEP, quem compra um dos mais de 2 mil títulos oferecidos pela livraria Allan Kardec ajuda a manter o evento. É muito importante porque dá oportunidade às pessoas a estudarem a doutrina espírita, a terem livros de mensagem, livros científicos, livros infantil juvenil, infantil. Então, assim, tem uma variedade muito grande de títulos e que permite um crescimento espiritual, né, para todos que leem. Além disso, a feira ajuda a manter o evento. Um ponto muito forte de sugestões, assim, mais em conta, para que as pessoas possam ter acesso, poderem ler mensagens boas, que é muito importante. Nos dias de hoje, a gente está lendo coisa boa, né? Do outro lado da cidade, debaixo da pirâmide do Parque do Povo, outra feira. Aqui na Consciência Cristã, a feira de livros dura mais do que o próprio evento. Vai até a quarta feira de cinzas. São mais de 5 mil títulos, 20 editoras evangélicas, 40 toneladas de livros e bíblias. E, é claro, é um dos espaços mais movimentados do evento. Acabei escolhendo, na verdade, esse livro aqui, que é do Emílio Garófalo, e seu Filho do Solar, que está falando sobre a Crise em Asso 3, sobre a noção do tempo. Muito interessante. Eu, particularmente, gosto muito dos livros dele, como também esse daqui, que é falando sobre a família, né? São praticamente devocionais para a gente estar fazendo todos os dias com os nossos filhos, para aprimorar o conhecimento bíblico. Esse daqui também, que é a aflição, como nós devemos tratar os porquês da vida e como nós devemos passar por situações de vício mediante a Palavra de Deus. Gostei muito também. E, por último, Educação Clássica. Como pedagogo, eu acho muito interessante também trabalhar essa habilidade dentro da família sobre Educação Clássica e Moderna e C.S. Lewis, né? Que é uma bênção para a nossa vida também. Agora, essa programação aqui da Feira de Livros é uma programação à parte, né? Tem que reservar um tempinho só para prestigiar. Sim, com certeza. Temos que reservar um momentinho para prestigiar. E é uma bênção, né? Eu acredito que todos os anos que a gente tem a consciência cristã, acaba renovando a esperança do que Deus promove na nossa vida. Além da Felic, outro projeto envolve um dos livros mais conhecidos em todo o mundo. A Bíblia Sagrada. A fim de que nós pudéssemos estar divulgando a Rádio Bíblia, nós criamos o projeto 31 Mil Vozes com a Palavra, que consiste em você gravar a Bíblia com 31 mil pessoas diferentes. Por que 31 mil? Porque são um número de versículos que contém a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. E para a gente poder fazer uma coisa que trouxesse a realidade do povo brasileiro, a gente precisava criar uma estrutura que fosse até onde o povo está. E nós montamos esse projeto dentro de um estúdio de rádio sobre rodas. É uma Kombi, a única Kombi rádio do Brasil. Todo mundo pega uma Kombi, faz o motorrom, vende cachorro quente, vende outras roupas até. Nós pegamos uma Kombi e montamos uma rádio dentro dela. Nós podemos transmitir programas de rádio e estamos fazendo, nesse evento do Consciência Cristã, estamos fazendo a gravação dessas vozes. A Kombi foi adaptada como estúdio de captação de áudio. Quem chega aqui faz um cadastro e recebe um versículo para ler. Fui convidada para participar do projeto e topei o desafio. Meu versículo vai ser Mateus 19,15, que é o último versículo de uma passagem que fala sobre Jesus e as crianças. Vamos lá? Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora. Pronto. Agora a minha voz vai para um banco de dados da Sociedade Bíblica do Brasil e vai compor a programação de rádio e também de podcasts. É um estúdio profissional de alta tecnologia, são profissionais técnicos especializados que trabalham em rádio em São Paulo e estão nesse período do Consciência, nós contratamos e trouxemos para esse projeto. O objetivo principal é quando a pessoa senta diante do microfone, olha para a Bíblia, ela fazer a reflexão, como é bom ler a Bíblia. E como é bom eu deixar a minha voz para um projeto tão importante que é essa reflexão da semeadura da palavra. Então essa é a proposta, você divulgar a palavra, semear a palavra, trazendo esperança, trazendo uma bússola à vida das pessoas. Muito legal essa história dessa Kombi aí, essas vozes, 31 mil vozes diferentes, sotaque de todo jeito na Bíblia, né? É uma Bíblia cheia de sotaques diferentes no Brasil inteiro aí, né? Até a voz de Renata Fabrício lá.